Olá, bom dia, a gente está no ar, programa Orgulho de Celuza e hoje aqui no CT da Portuguesa, né Soldato? Mais uma vez, a gente está aqui junto e hoje aqui no CT da Portuguesa, infelizmente daqui a pouco a gente explica porque estamos nesse local, mas é bom, né? Mais uma vez estar aqui com a comunidade portuguesa. Ah, com certeza, né? Aqui é o programa da Portuguesa, então nós estamos aqui no CT, como sempre, obedecendo, né? É fechado o treino, estamos aqui do lado de fora realmente esperando, né? Que possa realmente essa reabertura do treino e apresentação dos jogadores, né? Porque foram 14 contratações, Mirandinha, então tem que ser apresentado, né? Vai ter que fazer uma apresentação de poupa, de gala aí, porque se, afinal de contas, é um time que contrata 14 jogadores, tem que realmente ter uma atenção especial, né Mirandinha? Ah, com certeza, e hoje aqui no CT. Bom, Paulo, esse programa tem o apoio de quem? Opa, rede de trevo de estacionamentos, mais de 100 pontos em toda a Grande São Paulo, 3106-1456. Vai sair de casa? Liga lá, 3106-1456, ó, vou estacionar lá perto da Brigadeiro. Tem, tem rede de trevo, então sempre tem um estacionamento da rede de trevo pertinho de você. É isso aí, vamos intervá-lo, vamos ao nosso apoio cultural e voltamos. É rato datar, voltamos já já. Vai viajar? Procure a Numatur Turismo. Numatur Turismo tem viagens internacionais a preços promocionais. Numatur Turismo. Anote o telefone no ABC 4994-4000 ou em São Paulo 2901-6600. Eu disse Numatur Turismo. Que Love Grill é o restaurante da Peixoto Comid, número 700. Fica ao lado da mais paulista das avenidas. Espaço confortável para 250 pessoas com TV e ar-condicionado. Mais de 120 itens da gastronomia para você saborear. Tem 12 sabores de sucos, todos naturais. Anote o atendimento, horário de atendimento. Das 12 horas às 3h40 e segunda a sábado. Das 12 horas às 3h40 da tarde. Anote o telefone 3288-1768. Reservas especiais para aniversários e ganho um bolo daqui no Love Grill. Olá, eu sou a doutora Rosimeire Ribeiro Soerensen. Sou cirurgiã dentista. Sou especialista em implanta odontia e faço clínica geral. Estamos localizados na região do Portal do Morumbi, na rua Dr. Luiz Migliano. 1986, sala 2113. Estamos no edifício, com domínio Bonner Business. Nosso telefone é o 47019521. Venha nos fazer uma visita, porque todos sabem que a saúde começa pela boca. Aguardamos vocês. Até lá. Obrigada. Laticírios GG. A Laticínio GG tem o Pantalate da GG, o Achocolatado Que Demais da GG. Laticínio GG, 2035-6733. Tem a fábrica que você está vendo aí todo o trabalho, o processo, como é feito o Laticínio GG, o Leite GG e o Pantalate da GG. E o Achocolatado Que Demais, que é o sucesso também da GG. Você tem a fábrica em Pardinho, no interior do estado de São Paulo, e tem a logística em São Miguel Paulista. Laticínios GG, 2035-6733. 2035-6733. Panta Pescas atua no mercado desde 2002. Seu principal objetivo é mostrar aos clientes a experiência na arte da pesca. Para Panta Pescas, pescar é uma arte. Hospedagem em pousadas no Rio Araguaia, Xingu, Manaus, Argentina e Uruguai. Para outras informações, 2901-9547-992-6911-07. Ou então, pelo e-mail, pantapescas.com.br. Tradição é tradição, de pai para filho há 35 anos, hein? Olha, fica da rua Joaquim Carvalhares, número 79, na Vila Jacuí, em São Paulo. Anote o telefone 3463-6466. Repetindo, 3463-6466. Falando do novo rumo ao comércio de produtos alimentícios. São produtos vindos dos mais renomados frigoríficos de norte a sul do Brasil. Empresa tradicional, no ramo de transporte, distribuição de carnes com sede e frota própria. Há 35 anos, o mesmo endereço, proprietários passando de pai para filho. Um grande abraço ao José Afonso, ao Marcelo, à Luizana e ao Fábio. Gente de pitões das Juntas, das Júnias, hein? Lá no norte de Portugal, conservando a tradição de bem servido. Nova charmosa casa de pães, fica no bairro dos Perdizes. Há 23 anos, tradição é tradição. Totalmente reformada, tem um richô maravilhoso, um café da manhã fantástico. A noite tradicionalíssima, sopa e pizza para você. Fica fácil, rua Doutor Homem de Melo, número 626, na esquina da ministra de Godói. No telefone da nova charmosa casa de pães, 3673-6571. Estamos de volta aí com o programa Agulho Selusa e hoje aqui no CT da Portuguesa. Vamos explicar para o telespectador, Paulo, que a gente está aqui no CT para mostrar que a gente está vindo. Toda semana a gente vem aqui no CT da Portuguesa para você puder acompanhar jogadores se chegar na Portuguesa. Mas infelizmente a Portuguesa está sempre com o treino fechado, inclusive para o programa Agulho Selusa. Então a gente tem que fazer daqui de fora, não podemos mostrar jogador, não podemos mostrar para você o time que está ingressando na Portuguesa, que já está a maioria com contrato assinado, está tudo beleza. Mas ninguém melhor do que você, que sempre acompanha a Portuguesa, para explicar para o telespectador que está em casa porque a gente está fazendo o programa aqui hoje no programa Agulho Selusa, aqui lá de fora. O jogador acabou de treinar, eu e a Tati chegamos, 9 horas da manhã, dava para gravar todo o treino, não pudemos entrar, não pudemos gravar para mostrar para você que está em casa. E agora já acabou o treino, a gente está aqui, foi liberado para gravar e é uma situação complicada, né Paulo? Com certeza. Tchau, tchau Ferdinando. Um abraço. Ferdinando passando aí atrás, eu indo embora, acabou de treinar, né? Ele junto com o Popó, Popó, um garoto de 36 anos que Ferdinando trouxe lá do Japão. Menino que surgiu no Bandeirante de Birigui, passou pelo Arasatuba. E aí foi para o Japão, jogou 7 anos lá e voltou. E agora vai disputar com a vela paulista pela Portuguesa, né? E a Portuguesa vendeu, Mirandinha, 40% do jogador moto, do Jean Mota, o jogador Jean Mota lateral. E aí por 200 mil reais, 4 parcelas de 50 mil reais. Foi o dinheiro que deu para pagar as taxas da Federação. Então todas as taxas da Federação Paulista são pagas. Tanto a descrição do clube na competição, como também a ficha dos atletas na Federação. Então foram mais de 43 mil reais praticamente aí, entre taxa e inscrição. E a Portuguesa já pagou tudo, está todo mundo registrado, protocolado, garantido, tranquilo. Só sair no BID, deve estar saindo no BID aí por essa semana e aí está tudo ok, já para estrear dia 1º. Então a Portuguesa tem, agora não sei, né? Tem que aguardar, esperar e ficar aí aqui fora. Nós queremos mostrar para você, torcedor, o treino, né? Os jogadores treinando, a forma que cada um joga, o tipo, o estilo de cada um tocar na bola. Mas infelizmente nós fomos proibidos, não somos nós. E vamos quebrar qualquer regra e desrespeitar, evidentemente, o departamento de comunicação ou quem quer que seja a ordem que partiu, que a gente não possa filmar o treino aqui, né, Mirandinha? É, até porque, ó, voltou dia 5, todas as semanas a gente veio aqui para gravar o treino, mostrar as pessoas que estavam chegando. Um dia só foi liberado para a gente poder gravar o treino, falamos com o técnico, né, da Portuguesa, o Adilson, falamos com algum jogador, o Gabriel Xavier, falamos com o Valdomiro, né? Aí, na nossa surpresa, ao chegar hoje, quinta-feira, aqui na Portuguesa, hoje é dia 22, dia do aniversário da TATS. Veste para o jogo treino, né? É, veste para o jogo treino, para amanhã, dia, aniversário da TATS hoje, parabéns à TATS aqui, né? E, mais uma vez, fomos surpreendidos que o programa Agulho Celuso não poderia gravar o treino aqui na Portuguesa. É chato, eu confesso para vocês que a gente fica chateado. Não poder mostrar o elenco que vai vestir a camisa do Portuguesa agora, no próximo domingo, às 19h30, contra a Ponte Preta. É verdade, é verdade, inclusive, poxa, a gente podia demonstrar, falar com o técnico novamente, conversar com os diretores, os próprios diretores do Portuguesa. Poderiam vir receber a gente aqui, para ver, vamos falar, vamos explicar com a contratação, quem chegou, quem não chegou. Porque tem uma relação de jogadores que já foram divulgados, todo mundo já sabe, evidentemente, mas o legal é você ouvir o jogador falar, né? Da satisfação dele estar aqui vestindo a camisa da Portuguesa, tradicional camisa da Portuguesa e tal. Porque ele veio, o que motivou ele, com toda a dificuldade da Portuguesa, estar aqui, com as esperanças de fazer o bom Campeonato Paulista. Quer dizer, é um trabalho que a gente está tentando fazer e, dessa vez, realmente, a gente não está conseguindo. É, porque é o seguinte, Minas, se for a seguinte situação, por exemplo, podem ter me explicado isso. Ah, se pega, chega um microfone no Rafael, o Rafael vai falar que está há tantos meses em cima. Mas todo mundo sabe que a Portuguesa está com o salário atrasado. Todo mundo sabe, não precisa nós aqui, do orgulho de senhor, que ficar martelando nisso. Nós sabemos a situação, a dificuldade da Portuguesa, o torcedor sabe, o torcedor não entende que tem dificuldade. O torcedor quer saber como é que eles, sem omelete, fizeram ovos, porque, pô, eles contrataram 14 jogadores. Sem omelete fizeram ovos, né? Então, quer dizer, sem ovos eram omelete, né? Então, e contrataram 14 jogadores, gente, meu Deus do céu. E nome, de nome, que nem a volta do Feirinando, do Valdomiro, e vários jogadores estão chegando, jogador de nome. O Gabriel Xavier, o Gletson saiu, foi para o Santo André, foi negociado com o Santo André. Isso tudo tem que ser explicado para o torcedor ficar tranquilo, que está sendo feito o trabalho. Como eles disseram no último programa, existem duas portuguesas, uma lá, que é do clube, que está atrasado, tudo. E a outra, que é aqui. E o detalhe, hein? Eu conversava, falando sobre salário atrasado, eu conversava com o rapaz da portaria, e me parece que não saiu dinheiro ainda dos caras. Está liberado, mas não saiu na conta deles ainda. Então, a gente não vai ficar aqui querendo martelar, porque a gente sabe a situação da portuguesa. A situação delicada que vive o português. Só queremos saber o seguinte, o time está bom, o time está firme, o time está legal, o time está consistente, a defesa é boa, o meio de campo é bom, o ataque é bom, vai dar para se manter no campeonato de política. Porque o título a gente sabe que não vai conquistar. Não, só se for um milagre, mas aquele milagre bem milagroso mesmo, né? Então, mas tem que se manter na Série A, pelo menos dá para se manter? Dá. Então, beleza, se mantiver na Série A, dá para fazer um belo campeonato brasileiro na Série C. Aí dá para manter a espinha dorsal, e aí faz um belo campeonato para subir para B. Essa é a ideia. Então, a gente tem essa explicação, mas infelizmente estamos lá de fora, que não podemos passar para você, torcedor. As imagens que você está vendo, foi o dia autorizado, foi a quinta-feira, está fazendo hoje, é oito dias que a gente veio aqui, pode gravar. Então, as imagens que você está vendo dos jogadores, foi uma imagem autorizada. Então, a gente tem que recolocar essas imagens para o rapaziada, para o pessoal que está em casa, entender melhor esse time da portuguesa. Agora, vamos deixar bem claro que nós não fomos proibidos de entrar, nós fomos proibidos de filmar. Entrar, a gente pode entrar, assistir, quiser ver, eu tenho certeza que não tem esse problema, mas o problema é não filmar. E para nós, o interesse não é a gente chegar aqui, assistir e ficar só entre a gente. Eu vou assistir e vou falar o que eu vi. Não tem credibilidade, tem que mostrar. Está vendo? Esse daí é o jogador Betinho, que veio do Boa, o volante, olha o estilo dele, pega na bola. Esse é o Bruno Bertucci batendo uma falta, olha o Bruno Bertucci batendo uma falta, como ele bate a falta. Então, aí a gente mostra o cara batendo uma falta. Dá mais credibilidade na informação do que eu chego aqui e falo, olha, o bateu de falta oficial da portuguesa é o Bruno Bertucci, lateral, que batia a falta no Corinthians na base. Cadê a imagem dele para mostrar? Cadê a imagem? Aí não dá. Fica sem credibilidade. Só isso, mais nada. O resto está aqui. Estamos aqui. Estamos aqui dentro do clube, inclusive, dentro do CT. Não fomos jogados para fora, não. Estamos aqui dentro. Só que não podemos filmar e mostrar os jogadores para vocês mais uma vez. Amanhã tem jogo de treino fechado. Jogo de treino também. Joga contra o São José. No sábado contra o Osasco, fechado também. Tudo fechado. Treino fechado, infelizmente. Na semana passada jogou aqui um amistoso também. Quanto a Atibaia. Quanto a Atibaia. A portuguesa jogou com os jogadores, que saiu a maioria da copinha, né? O técnico precisava ver esses jogadores e colocou para jogar. Acho que o resultado foi de 1 a 0. 1 a 0 para Atibaia. Também a gente veio, mas estava fechado. Então, essa situação. A gente está vindo. Estamos querendo acompanhar o time. Estamos querendo mostrar para vocês aí. A rapaziada que vai representar a portuguesa em 2015, Campeonato Paulista, Série C do Brasileiro. Mas, infelizmente, está dessa forma. Então, está aí. Já tudo vazio. Os jogadores já... A maioria já passaram aqui atrás da Tati aí, né? Já foram embora. E a gente está aqui. Chegamos 9 da manhã. Mas, infelizmente, não temos as imagens para mostrar para o pessoal que está em casa. É, hoje, infelizmente. Lamentavelmente, não temos. Mas, vamos acreditar que a portuguesa possa fazer um bom trabalho. Eu conversava com o Valdomir. Ainda agora há pouco ele acabou de passar aqui. E falou o seguinte. Soldato, o time é bom. Eu também acredito. O time não vai cair. O rapaziada vem com apetite. Ele falou assim. Olha, presta atenção no tal de Diego, que veio do Olhanense. É um menino que joga bem. Tem o Kaique, o menino que é da base. Disputou o Sub-20 no Campeonato Brasileiro. O profissional também, juntamente com os outros quatro jogadores da Copa São Paulo, também são jogadores bons. Então, é um time que vai dar trabalho no Campeonato Paulista. Vai dar trabalho. E o Beto, o vice de marketing, me falou. Que se ele tivesse o dinheiro para pagar o salário dos remanescentes. Os jogadores ficaram, que estão atrasados. Uma boa parte. E aí, dá uma boa parcela para esses que estão chegando. Que ele ganhava o jogo da ponte em Campinas. Mas ele vai ganhar de qualquer jeito. Tomara. Tomara que comece ganhando o jogo da ponte em Campinas. Que aí dá um legal. Porque aí na quarta-feira joga no Canindé é outra coisa. Em Canindé ainda não está liberado. Está esperando o laudo de liberação. Eu conversei com o Melara. Falta nada. Diz que já mandou toda a documentação lá para o Corpo de Bombeiros, para a Polícia Militar. Só está esperando a liberação deles. Mas que já está tudo feito, tudo pronto pela Portuguesa. Já mandou, inclusive, o laudo para o Corpo de Bombeiros e o laudo para a Polícia Militar. Só está aguardando o aval da Federação Paulista. Tanto é que se tivesse já o aval da Federação, o jogo da Copa de São Paulo, que foi na quinta-feira em Limeira, seria no Canindé. E aí não foi realizado por causa disso. E o próprio vice de botebol reclamou para mim. Ele falou, olha, soldado, não dá para fazer um jogo de treino cobrando ingressos para arrecadar fundos, dinheiro, porque o Canindé não está liberado. E realmente não está liberado o Canindé. Bom, o pessoal está estranhando, Paulo, a forma que a gente está fazendo o programa hoje, bem aberto, para mostrar que nós estamos no... Alô, Gabriel. Não estamos aqui, passou o Gabriel Xavier, que nós estamos aqui na Portuguesa, no CT, né, para mostrar. Se você faz fechadinho, não dá para identificar os caras, não, aqui está bem aberto, está filmando tudo aberto. Para você ter uma noção que realmente nós estamos no CT da Portuguesa, esse ano 2015, toda semana a gente vem aqui no CT da Portuguesa, para acompanhar tudo o que está acontecendo aí com a Portuguesa, essa lusa veneno. E os jogadores que chegaram, Paulo, qual é a expectativa que você vem acompanhando dia a dia, todo dia aqui no CT, acompanhando, falando no telefone, falando com jogadores, qual é a tua expectativa? Olha, expectativa muito boa do Clayton, jogador que veio do Aldax e jogou no Mirassol também. Uma boa expectativa do Betinho, que veio do Boa, o Gordandinho, que eu vi, o diretor do futebol do Boa, até recomendou, falou, não, se fizeram uma boa contração, é um bom menino, é um bom atleta dentro e fora de campo. O importante é ser fora de campo também, né, a gente ser dentro de campo e fora de campo ser rebelde. O Bruno Bertucci, que acabou de passar aqui agora, foi embora também com o hand-hover, rapaz, está bem o Bruno Bertucci. É, está bem, parabéns, o Bruno Bertucci passou de hand-hover aqui atrás, o lateral esquerdo, o cara não é fera. Então, o Bruno Bertucci também, que é o lateral esquerdo, vai ser o cobrador de faltas oficial. O Ferdinando dispensa qualquer comentário, que passou pela portuguesa, a gente já sabe e conhece o futebol dele. E esse Popó, que justamente o nome dele é a Dilson, e é a Dilson Popó por causa do Popó lutador mesmo de boxe. Porque eu vi a semelhança, ele passou com o Ferdinando, como ele tem uma semelhança com o Popó. E ele chama a Dilson Ferreira de Souza, e aí a Dilson Popó, por isso que é o Popó, o apelido dele. Então, está aí. Está aí o Walter da base também, indo embora já também, passou pelo treino, estou vendo que o zagueiro Walter está aí, ficou, permaneceu. Então, mais um zagueiro, o Gustavo Tabaripa ficou, e agora eu vi o Walter passar, não tinha visto ainda, e o Walter passou, ficou também. E o Gledson foi para o Santo André, foi negociado com o Santo André já também. É isso aí, vamos ao intervalo, vamos ao nosso apoio cultural, e nós voltamos daqui a pouquinho, mais uma vez aqui do CT. Está certo, Paulo Sodato? Com certeza, lembrando que o bolo da tarde está garantido, hein? Está garantido, né? Está garantido. Opa! Agora, gente, nós vamos à Associação dos Polveiros de São Paulo, porque lá teve a apresentação do Rancho Folclórico Polveiro, direto de Portugal, e teve a apresentação do Rancho Folclórico Raiz de Portugal. Então, nós vamos ao intervalo, vamos voltar com o presidente falando, o presidente do Polveiro, o presidente da Associação dos Polveiros de São Paulo, e a gente volta já nessa tarde. Com certeza, é rata, tá, tá, voltamos já já, não desligue, hein? Se precisa de material esportivo, conte com a Contes, que é a marca do esporte. A Contes confecciona agasalhos de tectel e PA, bordados ou em silk, para grêmios, clubes, escolas, empresas e outros. Trabalha também com estamparia em geral. A Contes tem fabricação própria e, por isso, oferece produtos com preços acessíveis. Visite a nossa loja. Rua Bresser, 1134, bairro do Brás, em São Paulo. Material esportivo é na Contes, a marca do esporte. Lanchonete parada 24 horas, lanchonete aberta para você, depois que você está aqui em direção à Via Dutra, na própria perto da Portuguesa, a lanchonete 24 horas é aberta para você, a qualquer momento, para você lanchar com a sua família. Lanchonete 24 horas é aqui na parada 24 horas, lá do estádio da Portuguesa. Venha conhecer em São Miguel Paulista o Hotel Porto Calem, destaque na região. Possui suítes charmosas e aconchegantes, preços especiais. Aproveite as cortesias, ar-condicionado, sauna e também tem hidromassagem. Almoço executivo, sorvete e chá. Acesse o site hotelportocalem.com.br Anote o telefone 2511-8179 em São Miguel Paulista. Churrascaria Marginal Grill, ao lado do estádio da Portuguesa. São 32 tipos de saladas, 16 tipos de carne e a melhor picanha do Brasil é na Churrascaria Marginal Grill, ao lado do estádio da Portuguesa, Churrascaria Marginal Grill. 3227-6984 é o telefone da Churrascaria Marginal Grill. Sacaria Leão, o atacadão dos panos de pratos, sacos e flanelas. Acesse o nosso site www.sacarialeão.com.br Temos tudo para cama, mesa e banho. Anote os nossos endereços. São quatro lojas da Rua Bresser, no Brás. 1.091 a Sacaria Leão, 1.081 a Sacaria Benfica, 1.084 a Estilo Pano, 1.353 a Têxtil Neves. Vendemos mais barato porque somos fabricação própria. Entregamos em qualquer lugar do país. Sacaria Leão, o atacadão dos panos de pratos, sacos e flanelas. Panificadora Nova Rio Douro. São seis casas da Zona Leste, hein? E é fácil identificar. Você vê as cores da portuguesa na porta. Um abraço ao Mané da Rio Douro, que essa aí nós estamos mostrando. É a hiperpanificadora no terminal aí Carvalho. Essa não fecha nunca, nem importa. Tem 24 horas abertas para você com pizza. Tem um lindo rixô para você na hora do almoço. Você realmente se serve à vontade. Os pães deliciosos, bolos, doces, salgadinhos. Enfim, tudo para você na Nova Rio Douro. 24 horas para você. Panificadora Nova Rio Douro. Seis endereços, hein? Essa é do terminal aí Carvalho. Não fecha nunca. Bom, está aqui o Isaia, aqui do Rancho, aqui da Associação de Palveiros de São Paulo. Primeira festa do ano, né, Isaia? É, a primeira festa do ano e nós estamos recebendo o Rancho Palveiro aqui na nossa associação em São Paulo. Ele veio primeiramente para o Rio de Janeiro e hoje é a primeira apresentação aqui em São Paulo. Ele vai atuar hoje aqui na nossa sede dos Palveiros aqui na Vila Maria e amanhã vai atuar numa festa que nós vamos fazer no Clube Português. E também amanhã vai fazer o coral, vai cantando a parte, a eucarística da missa da Igreja de Santa Cecília às 10h30. As festas continuam, então? Ah, as festas continuam. E logo agora a partir de janeiro nós vamos ter o nosso programa de festas, os nossos eventos. Temos em fevereiro que fazemos a festa da Nossa Senhora das Candeias e depois o nosso aniversário e assim vai seguir por aí adiante. Mas no futuro próximo nós comunicaremos todos os nossos eventos. Bom, está aqui o Carlos, vai ser apresentado em Direto de Portugal para várias apresentações aqui no Brasil e já aqui na Associação do Palveiro, não é, Carlos? Correto, é verdade. Chegamos ao Rio de Janeiro no dia de 7. Chegamos agora aqui para São Paulo. Na segunda-feira vamos embora outra vez para o Rio, para outras atuações que temos no Rio. O que é que está achando aqui das visitas, dessas apresentações aqui? Tem sido muito bom. O povo brasileiro tem nos recebido muito bem. A gente tem agradecido com o nosso espetáculo. É um sentimento mútuo de todos os elementos. Este dia que estamos a ter aqui em São Paulo, como temos tido no Rio de Janeiro, tem sido magnífico. Bom, está aqui a Cláudia também, está dando uma passeada aqui em São Paulo, várias apresentações do rancho e hoje aqui na Associação do Palveiro de São Paulo. Como é que está essa vinda, esse passeio, vocês estão gostando bem aí hoje? Estamos gostando, já estivemos no Rio de Janeiro onde fizemos a apresentação a semana passada. Esta semana vamos fazer, ontem estivemos em Guarujá, onde nos apresentámos na missa e depois cá fora no terreiro, num palco, na praça. Hoje vamos atuar aqui na Casa dos Palveiros e amanhã, da parte da tarde, também com a Casa dos Palveiros aqui de São Paulo. Mas tem que passar a outro lugar, ir na praia, não é não? Sim, já fomos ontem à praia de Guarujá, hoje já não deu para ir. Bom, gostou? Gostei, muito. Bem-vindos aqui no Brasil, não é? Muito obrigada, boa noite, obrigada. Bom, está aqui o seu Alexandrinho da Margarida, aqui em São Paulo, hoje na Associação dos Palveiros, para mais uma apresentação do rancho, não é? Sim, sim. Está bem aqui? Sim, sim, muito calor, muito calor. Muito calor, mas estão gostando, não é? Lá em Portugal está frio, não está tão quente. Muito frio e chuva. Frio e chuva? Sim, frio e chuva. É bom que volta já para cá, já no ano, não é? É. Obrigado. Nada. Uma apresentação aqui no Brasil, o grupo está fazendo uma turnê aqui, como é que está? Está tudo bem? Estão gostando? Como é que está aí? Estamos gostando, nós já viemos do Rio de Janeiro, viemos aqui para participar nos 85 anos da Casa dos Palveiros do Rio de Janeiro, e também temos aqui os nossos irmãos e compatriotas da Póvoa, viemos também aqui. Portanto, já será a terceira atuação que vamos ter, porque já atuámos ontem também em Guarujá e cantámos uma missa. É um país fantástico, é um povo maravilhoso, e é sempre bom voltar aqui. Saí de Portugal em uma temperatura baixa, com muita chuva. Com 2, 3 graus. 2, 3 graus. Chegou aqui com 35 graus, como é que a turma está se comportando? Chegámos aqui com pelo menos o que estava marcado, com cerca de 40 graus. É um choque muito grande, mas é bom, ao contrário vai ser pior. É verdade. Ao contrário vai ser pior. É bom ter vocês aqui no Brasil, apresentando tudo que é de melhor na cultura portuguesa, e hoje aqui nós só somos os povos de São Paulo. É um prazer para nós também estar cá e conviver quer com os brasileiros, quer com os portugueses. É um prazer enorme. Bom, está aqui o Martins Araújo, Rádio Capital, 9 de Julho, Jovem Pan. É, a comunidade portuguesa que o Martins, todo domingo, sabadão, aí, leva as notícias daqui de Portugal, da comunidade da Martins. Ô, Mirandinho, obrigado a você, sempre pela canja, né? E nós estamos aí sempre projetando o nosso Portugal. Esse ano, curiosamente, estamos fazendo 50 anos falando de Portugal em São Paulo. E, mais uma vez, estamos aqui na Associação dos Poveiros. Você viu aí, recepcionando o Grupo Folclórico Poveiro. Eles trazem os cantares e as tradições e os costumes da cultura de Póvo de Varzim. E é bom lembrar, Mirandinho, que Póvo de Varzim é a terra do José Maria S. de Queiroz, um dos principais escritores de Portugal. Então, está aí. A casa está cheia e vão estar presentes também lá no Clube Português, mais um evento. E, depois, vão para o Rio de Janeiro, vão fazer quatro apresentações no Rio. Para mim, portanto, é uma alegria conviver com esse pessoal, que, como eu disse, traz o foco da Português para o Brasil. Fico muito grato, Mirandinho. Um abraço a você, sucesso no teu programa e viva o Brasil e viva Portugal. Exatamente. Valeu. Obrigado, querido. A Associação dos Poveiros de São Paulo está aqui, Sr. Jacinto, que é presidente do Rancho Poveiros. Sim. E fazendo uma torneia aqui no Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, e hoje aqui na Associação dos Poveiros, Sr. Jacinto. Saímos de Portugal no dia 7 de janeiro, viemos ao Brasil durante 23 dias, onde estamos a tentar representar a pova do Brasil, a cidade onde somos naturais. Um país bonito, o Brasil, um país bonito que eu gosto. Se não gostasse, já vou em cá pela oitava vez. Acho que vale a pena vir ao Brasil, ao Rio de Janeiro, a São Paulo. E é isso que o Rancho Poveiro vem trazer as suas tradições, as suas músicas aos povares, e não só aos povares, aos brasileiros, que muitos deles têm mais coração de portugueses do que muitos portugueses às vezes têm do seu país. Os integrantes do Rancho, alguns já tinham vindo, outros já para o primeiro viagem, como é que foi? Nesta digressão, só vêm três que nunca vieram. De resto, todos os outros já tiveram o privilégio de cá vir ao Brasil, tanto a São Paulo e a outras partes do Brasil. Este ano, porém, tivemos a felicidade, já fomos para Santos, já fomos para Cabo Friu, e ontem estivemos em Guarujá, uma cidade lindíssima, muito parecida com a pova, com aquela marginal lindíssima, que não fica nada a ver ao Rio de Janeiro, a Copacabana, porém, fiquei maravilhado, que também temos uma em miniatura na pova do Barzinho. Como é que o senhor vê? Hoje, a maioria dos brasileiros representa a cultura portuguesa. Por exemplo, os ranchos, a maioria são fios de português, mas a maioria são brasileiros. Como é que o senhor vê essa representação dos ranchos folcloros representando a cultura portuguesa? Acho bem, quer dizer, embora normalmente nunca consigo entrar naquele tipo de comparação que é impossível, nada é comparável, porque nós temos um estilo de dançar, o brasileiro tem outra maneira de dançar. Agora, o que acho que deve prevalecer, e aquilo que eu sempre digo, deve prevalecer a ideia, o princípio do país, a ideia do país. Agora, as danças, as posições em que se dança ou não se dança, se dança melhor, se dança pior, pois é isso nós não podemos estar na comparação, mas acho que os brasileiros, muitos grupos que eu conheço, e são bastantes no Brasil, representam muito e muito bem Portugal aqui em terras brasileiras. Agora, vocês saíram de uma temperatura de 3 graus, chuva, chegaram aqui a encontrar uma temperatura de 35 graus, como é que o pessoal se comportou? De início, com um bocadinho de sacrifício, porque quem sabe, portanto, quando nós saímos, saímos com 3 graus, no dia a seguir, choveu com granizo lá em Portugal, nós estamos no céu, como a gente costuma dizer, beleza, estamos aqui, agora é só a pena, quando estamos a habituar, estamos quase a caminho de ir embora, porque a família chama por nós, os filhos, os netos, mas até para eu voltar, dentro de dois anos, estarei cá novamente. Não terminou ainda, mas como o senhor está avaliando, vamos dizer, tipo, numa turnê aqui em São Paulo, e Rio de Janeiro, e outros pontos do Brasil? Acho que sim, acho que a avaliação é positiva, acho que o país em si, o próprio Brasil, eu que estive cá o ano passado, em 2013, achei uma diferença muito grande para o Brasil, o Brasil evoluiu muito, em termos de segurança, acho que está muito mais seguro, e por isso é que me faz voltar, penso que, não sei se ia estar, não voltarei, mas para o ano do seu caso, de certeza. Muito obrigado, nosso programa é muito visto em Portugal, você também leva a nossa mensagem, o programa Agulho Celusa, para lá, esperamos que vocês possam voltar muitas e mais vezes aqui no Brasil, dar graças, né, e participar e compartilhar de tudo que é de melhor que tem aqui no Brasil, que a gente pode oferecer para vocês em Portugal. Quero agradecer à vossa estação, por estarem presentes no nosso evento, no evento da Casa dos Poveiros, na Casa da Associação dos Poveiros de São Paulo, e à disposição de vocês, sempre que vocês precisem de alguma coisa de Portugal, de nossas músicas, pois com todo o prazer enviaremos aquilo que vocês pretenderem. Obrigado. Nada, sempre às ordens. Ah, depois o senhor leva o seu caso sozinho. De volta, de volta aqui, do programa Agulho Celusa, nessa data mais uma vez, estamos explicando para você, porque a gente está aqui, tentamos gravar o treino, não foi possível hoje, então, mais uma vez a gente está aqui. Mas, vimos aí a Associação dos Poveiros de São Paulo, a palavra do Isaías, a palavra do seu Jacinto, que é presidente do grupo folclórico Poveiro, que veio direto de Portugal, fazendo uma turnê aqui no Brasil. Se apresentou na Associação dos Poveiros no sábado, se apresentou no Clube Português, Rio de Janeiro, uma festa, estão no Guarujá, estão fazendo uma passeata aqui no Rio de Janeiro, vamos dizer assim, um turnê aqui no Brasil. É isso aí, é tradição, né? Tradição é tradição. Inclusive, foi até feita uma festa especial no Poveiro, né? É, exato. Foi uma festa para recepcionar justamente esse rancho folclórico. Então, para estar de parabéns à Associação dos Poveiros. Aliás, começam já as festas, né, Miranda? Tem agora o Casa do Minho? Hoje, você que está em casa, liga para os seus amigos, pega a sua família, hoje tem Casa do Minho. No Casa do Minho, no próximo sábado já tem a Dega da Lusa, então já vai começar a voltar a festa da comunidade portuguesa, né? Dia 31 é sábado? É sábado. Dia 31 é sábado, porque dia 1º é domingo, porque a estreia lá em Campinas. Então, dia 31 é a primeira Dega da Lusa. Normalmente, sempre é no segundo sábado de cada mês, tradicionalmente. Mas essa daí, dia 31, é uma Dega especial, que vai ser aberto num calendário especial para fazer essa Dega dia 31. O Sr. José, lá, o Zé Corrêa, que é o vice social, avisou que é uma abertura especial para fazer essa Dega da Lusa. E volta tradicional, gente. É todo segundo sábado de cada mês. Mas essa Dega, dia 31, é uma Dega especial e contamos da sua presença. Tá certo. E hoje tem a Casa do Minho, então, a Casa do Minho, né? A partir das 20h, das 13h, você pega a sua família, vai todo mundo para a Casa do Minho, que tem uma festa. Bom, no CT, vamos ao intervalo, né? Vamos ao nosso apoio cultural e voltamos daqui a pouco. Rata da Tava, voltamos já já. Esta é a Lusitana Joia, situada na Vila Maria, filial no Carlefour, também da Vila Maria. Tudo em ouro, prata e chapeados e outros produtos à vossa disposição. E oficina própria, nos telefones 2967-1710-2631-4880. Fica na rua Araritaquaba, número 1167, na Vila Maria. Anota o e-mail orides.lusitana.com.br Ou então acesse o site, se preferir, www.lusitanajoias.com.br Esfirra Imigrantes, olha, especialidades árabes, hein? Requim de bom gosto, o melhor quibe da região, o melhor esfirra, um lugar aconchegante, estacionamento próprio. Venha para cá, doutor Ricardo Jaffé, 3332, telefone 5712988. Lugar aconchegante é na Esfirra Imigrantes. Conheça o LM Hotel, a sua casa em São Paulo, Rua Doutor Delas, 250 no Paris. Fica no coração do Brás, LM Hotel, a sua casa em São Paulo, 2186-2900. Repetindo, 2186-2900. Restaurante Perus, Perus Restaurantes. Tradicional restaurante do Belenzinho. Você vai saborear o tradicional frango no prato. Com churrasco também com molho especial e exclusivo do Perus Restaurantes. Anote o endereço, Rua Cajuru, número 1164, no Belenzinho. Telefone 2694-7525. 2694-7525. Vai viajar para o exterior? Procure a NCC Corretora de Câmbio. Transferências internacionais de valores e também para o exterior. Do exterior para o Brasil e do Brasil para o exterior. É com a NCC Corretora de Câmbio. Acompanhamento do Mercado Cambial em tempo real. NCC. Anote o telefone. 4994-4000 no ABC. 292218-6600. Em São Paulo. 2218-6600. NCC Corretora de Câmbio. Bom dia a todos. Eu sou a Ana Paula da Anomatura. Convido a todos vocês a fazer uma viagem de atendimento e lazer no mês de abril. Do dia 17 até o dia 24. Em Arraial da Ajuda. No hotel Arraial da Ajuda, é pro resort. E num dos dias vamos ter o show do Roberto Leal. Ainda temos alguns lugares. Os interessados podem ligar na Anomatura de São Paulo. É 2218-6600. Ou a Anomatura do ABC em Santo André. 4994-4000. Obrigada. Padaria Bela Paulista. 24 horas com você. Charmosa, hein? Elegante, hein? A mais bonita das padarias na região da Paulista. Fica na Doc Lobo com a Luiz Coelho. 24 horas por dia. Não fecha nunca. Bela Paulista. Pode ir lá. Sai realmente da sua festa e passa até na Bela Paulista. Bela Paulista, 24 horas com você. Alô, Toninho. Alô, Fernando. Todos da Bela Paulista. Obrigado pelo carinho e da confiança. do trabalho. Programa Augusto Selusa, hoje aqui na Associação dos Polveiros de São Paulo. Com a apresentação de dois ranchos, né? O rancho folclórico polveiro e o rancho folclórico raiz de Portugal. Que você vai acompanhar tudo aqui hoje no programa Augusto Selusa. A primeira festa do ano, 2015. E o programa Augusto Selusa já começa na Associação dos Polveiros de São Paulo. para você ver que é tudo de melhor nessa comunidade portuguesa. Aplausos. 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 Aplausos 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 Amém. 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 Venha por fim a viagem, anda sentindo, a providência não deixe, que sempre chegue ao destino, com a mudança de Deus. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL